Após discussões e polêmica, a criação do TRF-6 em Minas Gerais é aprovada. Direto para Brasília, Levi Guimarães. A Câmara aprovou a criação de um novo tribunal de segunda instância com sede em Belo Horizonte. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região, como seria chamado, abrangeria apenas processos de Minas Gerais. Hoje, o Estado atende ao TRF-1, sediado em Brasília, cuja jurisdição vale para outros 12 Estados. O projeto é de autoria do Superior Tribunal de Justiça e tem o apoio do presidente do STJ, João Otávio de Noronha. Com a aprovação, segue para o Senado. De acordo com o texto, o TRF da Sexta Região vai contar com 18 juízes, cujos cargos vão ser criados, transformando 20 postos vagos de juízes substitutos do TRF-1. Também vão ser abertos 200 cargos comissionados. Deputados da bancada mineira defendem que a nova estrutura vai desafogar o Tribunal de Brasília e não vai gerar gastos extras aos cofres públicos. Como diz o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB. É uma injustiça hoje com todos os usuários do sistema da Justiça que tem que aguardar meses e meses, anos e anos, os processos não são julgados. Portanto, nós vamos desobstruir um tribunal, vamos criar outro sem a criação de custos adicionais, funcionando na estrutura física que já existe do tribunal. Apenas o Partido Novo orientou o voto contrário à matéria. Para o deputado Tiago Mitrô, a criação do TRF-6 pode desencadear o surgimento de outros tribunais de segunda instância pelo Brasil. Não é colocando água em mangueira furada que nós vamos resolver esse problema. A justiça brasileira precisa ser profundamente repensada, mas não expandida. Inclusive, através de uma forma com contrassenso. Você está retirando estrutura da justiça de primeira instância para colocar na segunda instância. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se diz contra o projeto em meio à pandemia, mas disse que colocou em votação por um acordo prévio com a bancada mineira. Ele propôs uma emenda ao texto para que o gasto de todos os tribunais em 2021 seja o mesmo deste ano, corrigido pela inflação. Mas a sugestão foi rejeitada pelo plenário. Segundo Maia, o resultado contradiz o discurso de quem apoia o projeto. Eu acho que a emenda foi pedagógica, apenas para deixar claro que haverá aumento de despesa pública. Eu acho que essa é a nossa intenção. Nós que somos contra a criação do tribunal, respeitamos a posição da maioria. Mas ficou claro que haverá aumento de despesa pública no próximo ano com a criação do tribunal. Na Câmara, tramitam outros projetos para a criação de tribunais de segunda instância em estados como Paraná, Bahia e Amazonas. Nos últimos dias, deputados amazonenses também discursaram pedindo um TRF no Estado. Hoje, o Brasil tem tribunais regionais federais em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. De Brasília, Levi Guimarães.